Olha, quero toda a sua atenção pra essa notícia que é importantíssima. Sábado é dia de vacinação contra a poliomielite. Vão ser mais de oitenta pontos de imunização pra não permitir o retorno da paralisia infantil. Vão ser aplicadas cento e quarenta e uma mil doses do Programa Nacional de Imunização de Crianças de Zero a Cinco Anos. A secretária de Saúde falou com a gente e é claro destacou a importância da vacina. Vamos assistir agora o que ela disse. O dia D é um dia de chamamento nacional e o Distrito Federal está dentro desse desse hall de dizer vamos lá, Zé Gotinha tá aí, vamos combater a polio, porém as vacinas, as doses permanecem além do dia D, além desse dia nas nossas salas de vacina e os pais precisam levar as suas crianças. É uma doença imunoprevenível e nós não podemos permitir que retorne ao nosso território.